Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, meus seguidores. E, gente, baseado naquele vídeo que eu fiz do comedorzinho dos pintinhos, lembra? Eu falei, por que não fazer um comedor, um bebedouro automático também para os pintinhos? Porque aqui a gente compra aqueles bebedouro, gente, que você pendura no aramezinho ali, deixa ele pendurado, só que aqui é muito quente, gente. Aí você tem que estar trocando a água de três a quatro vezes por dia, é muito quente. Aí eu tive a ideia de fazer um bebedouro automático com a boinha, colocando a boia, e aí quando você liga direto do cano, então não vai precisar mais trocar a água, só fazer a manutenção, né? A limpeza de vez em quando tem que fazer, não tem jeito. Eu vou deixar um lado aqui que é para você fazer a manutenção. Então eu vou fazer ele aqui agora. Tem, ó, o cano de 150, tá vendo? Esse eu comprei. E aqui tem um cap de 150, gente, isso aqui é um cap. Aqui eu vou colocar ele aqui. E aqui eu vou furar e vou instalar essa boia aqui nele. Essa boia vai ficar aqui dentro, tá vendo? Na hora que a água chegar no nível, parou. Com a flange direitinha, a flange você vai colocar aqui, eu vou colocar aqui, aí você coloca a boia. Na hora que ele encher, a boia vai acionar e para a água, entendeu? Vamos lá. Pessoal, tá vendo essa pecinha? Isso aqui chama-se serra-copo. Isso aqui é para serrar madeira, PVC. Esses trens você corta tudo com ela, faz o furinho certinho. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ela vem com esse adaptador, tá vendo? Aí você põe ele aqui dentro. Aí ele encaixa certinho aqui, tá vendo? Aqui ela tá. Pessoal, como eu falei para vocês, essa aqui é uma serra-copo, tá vendo? E este é o adaptador para você pôr na furadeira, para furar. Aí ele vem aqui, você coloca ele aqui, encaixou. Aí ele vem com essa porca, tá vendo? Própria para ele, tá vendo? Apertou, aí você vem aqui na furadeira, pega o mandril, essa pecinha aqui que é o mandril da furadeira. Coloca o adaptador aqui, como se fosse uma broca normal, tá vendo? Essa aqui, gente, ó, é uma franja, um adaptador franja, que é aquele que você usa em caixa d'água, entendeu? Um adaptador franja de 3 quartos, tá vendo? Ele vem com essa borrachinha. Vou tirar aqui para mostrar para vocês. Essa borrachinha aqui, gente, é que veda a água. Você coloca aqui e aí, eu vou furar agora o cap para mostrar para vocês. Olha só, gente, tá vendo? Aí você vem com a franja e coloca ela aqui, tá vendo? Lembrando que a borrachinha aqui tem que estar bem firme, viu? Para não... Tá vendo? Eu coloquei ela aqui. E aperta bem mesmo, que é para a água não sair, viu? Você apertou e pega o adaptador, porque a boia é de meia e a franja é de 3 quartos, viu, gente? Então eu tenho que pegar um adaptador ali para me colocar aqui. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei aqui a franja. Aí aqui você vem com a boia. Tá vendo? Essas boinhas que você põe em caixa d'água apagada, bebê, essas boinhas pequenas. Não é muito grande, não. Aí você vem aqui, enrosca ela aqui direitinho. Tá nessa posição, ó, no bebedouro. Se você achar que... Se você quiser aumentar mais a vazão da água para ela ficar mais alta um pouco, você pode regular aqui, ó. Você pode pegar um alicate e dobrar a pontinha dela aqui para cima. Que aí ela vai aumentar mais para a água não ficar muito pouca aqui, tá? Tá vendo? Lembrando, gente, que esse bebedouro aqui é para pintinho já pré-adolescente, viu? Quando a gente tira eles da criadeira, que a gente tem a criadeira, já tem um bebedourozinho. Depois que eles pré-adolescente, a gente leva lá para o pinteiro, aquele que eu fiz, tá? Olha lá, gente. Tá vendo lá como ficou a boia lá dentro? Vê se dá para vocês verem. Dá, não. Vai ter que altear ela um pouquinho, porque está muito baixa. Mas é isso aqui. Aí aqui, gente, você pega o cano que dá água que vem e aí já faz a deputação aqui direto, ó. Põe o cano de vinte e cinco direto aqui. Esse eu tenho... Tem não. Mas na hora que eu for instalar, eu vou mostrar para vocês direitinho, tá? Eu vou montar ele aqui agora. Esse cano, gente, se você quiser colar ele, você pode. Mas se você não quiser colar, não precisa, porque você colocou aqui, ele não vaza. E é importante você não colar para você fazer a limpeza do bebedouro, tá? Quando você for fazer a limpeza, aí você tira essa tampa, tá vendo? E ela não vaza, tá? Pode fechar aqui e ela não vaza. Aí você tirou aqui e faz a limpeza direitinho. Aqui e aqui vai ficar os furos, ó. Do lado, mais ou menos aqui assim. Você vai basear retinho, tá vendo aqui a flange? Você vai basear isso aqui, certinho. E fazer os furos, tá? Que aí eles vão beber aqui. Vai ser só o lugar da cabecinha deles. A gente vai usar para eles porem a cabecinha deles dentro. Esse aqui, tá? Pessoal, aqui está o nosso bebedouro, tá vendo? Prontinho. Mostra aqui de pertinho, mostra a boia lá dentro. Eu já fiz o teste, até fiz o teste dele ali com a água ali, gente. Ficou perfeito. Aí agora nós vamos lá embaixo instalá-lo. E eu vou fazer os pezinhos para ele, para ficar bonitinho. Tem que ficar bem firme, gente. Porque a água vai vir direto aqui, ó. E a pressão da água aqui de casa é muito forte. Eu não sei daí de vocês. Então ele tem que estar bem firme, para na hora que a água não balançar, viu? Tá? Nós vamos lá agora. Me acompanhe. Aqui de volta. Para instalar, perdão, o nosso bebedouro aqui. A gente tinha feito uma parte do vídeo. Agora nós vamos encerrar aqui fazendo a instalação dele, tá? Aí eu vou fazer essa valeta aqui para ir até o bebedouro, tá? Não sei se vocês perceberam, mas hoje eu estou meio gatinho, né? De short, butina e meia. Gente, é porque aqui é assim, ó. Ou a meia, ou a butina, ou a calça, ou a calça ou a butina. Não dá para ficar com os dois, não. Porque é quente demais. Aqui hoje está 650 graus. Tá, calor de risco. Misericórdia, meu Deus. Cola tigre, viu? E aqui é o meu bonézinho da Shockmaster, tá vendo? Shockmaster, gente, é a melhor chocadeira do mercado, viu? É a topmaster do mercado. Agora, gente, vamos fazer o seguinte, a gente pôr a água aqui, a gente vai ter que pôr um pedacinho de cano para cá, entendeu? Para a gente puxar a água aqui para enterrar o cano, que é para a água não ficar muito quente. O teste agora, eu regulei a boia um pouquinho. E agora, vamos soltar a água novamente. Acho que já está parado, né? Olha, pessoal, está vendo? Vedou o total agora, viu? Aqui dá para um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dezesseis pintinhos bebê de uma vez. E aqui, ó, vocês não podem esquecer de colocar o registrozinho para fechar a hora que você for fazer a limpeza, tá? Quando a gente vai fazer a limpeza, a gente só puxa aqui, ó, fecha o registro e tira essa tampa aqui, ó. Aí lavou, colocou de novo e está ok, viu? Pessoal, esse é o vídeo de hoje, se vocês gostaram aí, curtam, dê o sonho do seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Um abração, fiquem todos na paz de Cristo, amém? Um abração, fiquem todos na paz.